Pega a casa! Pega a casa! Ai caralho! Pega a casa! Pega a casa! Vem lá, morgue! Ai! Quase aqui, C4! Vem lá, abre cara! Pega a casa! Essa conta aqui é roubada Por que que tu fez isso, mano? Ainda bem que eu gastei uns pontos com uma habilidade, cara, que eu não preciso mais hackear a cavala. Se eu morrer, é só chamar a luta. Coisa chata. Às vezes teu bicho morre. Foi lá na cara dele. O segundo é minérios. 5 barras de ferro e 5 barras de ferro. Pega 10 de cada. Limitado, limitado, eu diria. Ok. O cara é pra falar. Eu vou começar o evento. Ai. Can I talk to PRP? Não. O PRP, você pode falar na manhã quando tu for. Eu já falei com ele. Pode. Obrigada por me esperar. É que a gente fez uma pergunta e eu ia responder. Marcando duas. Não. Não. Não, 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 não. Vambora. Vambora. Vambora, vambora. Vai, mano. Mano, to lá errado, cara. Tá bichado. Pegou. Pegou. Tá bichado. Tá bichado esse tempo. É que eu tiro. Tá bichado. Tá bichado. Tá bichado. Tá bichado. Eu vou subjugar todo mundo daquele time Cuidado é aliviado Quem é ele? Mostrou, mostrou, mostrou Paranadei ele Nossa Toma, Curiosa Não mostrou ainda Não mostrou ainda Vai, vai, vai Ai, vai Não ganhamos, não ganhamos Não ganhamos, perdemos Vai, vai se matar aqui, vem Nossa, ele tem carenho Ele vai, né O operador mais caro do jogo Boa Bate bem desse, né, amarelo Não, não, eu te peguei aqui ao vivo Você vai fazer o quê? O Orochi, é o Orochi Primeira daça, primeira daça Mano, tô lá aqui Esqueça, Orochi Esqueça, Orochi Tá no burro Meu Deus, mano Esse cara vai chorar muito Corre Coisa, não Ih, bota o Nudududu Tem, mano, é bonita Olha os caras te criticando, cara eu não fiz nada o dia inteiro e tipo não tem energia para nada ou eu sinto que eu fiz muita coisa eu acho eles tipo não acho que encaixa com o casal então não isso acontecer não 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 eu tô na frente da minha vida acabar que eles vão morrer e eu vou ficar aqui sozinho não é isso que eu penso que estamos aqui e jogando eu sou eu 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 Mano! Mano! Cara, todas que eu abri até hoje é só bosta, cara! Puta que pariu! Patrocinei! Fiz minha mãe fazer um pix de manhã pra abrir a caixa Tá, esquece, não é nada. É a pior coisa que podia vir, triste Tô anestesiado ainda, velho Cara, pior que é a bonita cara Que? Não, ela é um cocô Não, eu gosto, eu gosto dessa cara Sai! 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 Bora os cara, vamo jogar, mano O cara tá me prendendo aqui na parede, velho Melhore, velho, melhore O cara me prendeu na parede, porra! Oxe porra, mexe o cara Fica te travando aí, ou! Ele tá FK, mata ele, a gente vai perder essa porra O cara tá me prendendo Cuidado aí Viotas se arma Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Estou me endua com a ilha amarillo Tô com o boné pra trás Eu te fudei Eu queria jogar Tô com o boné O cara me trocou Fica aqui, mano Esse boludo Diretiva Caralho Não é muito caro Não é caro Tô nunca de experimentar Menos 90 Não é caro Não é caro O azul já pegou no meio Pegou pelo meio com o azul aqui Boa, boa Vai pra lá, vai pra lá Nada caverna Não é caro 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 Obrigado.